Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Muito obrigado, viu? Isso aí é fofo. Isso é um viadão, peraí. Vai, eu vou continuar a abertura aqui. Que ruim, não, mas tá errado. Não sabia que ele era mudo, não? Como é que ele vai falar com o cara? Eu não sabia.